O que é que você pensa que está fazendo? Mas estou me vestindo, não está vendo? E aonde você pensa que vai? Vou ao cinema com uma amiga. Não acredito, aonde você vai? Eu já disse onde eu vou, não me importa se você não acredita. E pra mim você não levanta a voz? Me solta, me solta, bruto! Fala, fala! Você não vai ao cinema com nenhuma amiga porque você não tem nenhuma amiga. Com quem você vai encontrar? Com quem você vai se encontrar? Eu estou me machucando! Com quem você vai encontrar? Bruto, besta! Bruto! Bruto! Hoje você não sai de casa. Não sai porque eu proíbo. Entendeu? Eu proíbo. Se quiser sair, sai e não volta mais. Mas com a roupa do corpo. Nada além da roupa do corpo. Porque aqui não tem nada seu. Tudo é meu, tudo. Até você. Saia se quiser. Mas a sua filha você não vê mais. Isso eu te garanto. A sua filha você não vê mais. Saia se quiser. Saia se... e até as Tuvas exigui.